Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Nuno Marques. Desta vez não vos trago nenhum vídeo de unboxings como é habitual. Este vai ser o primeiro de... espero vir a ser uma série de vídeos em que vos vou falar sobre as minhas coleções. Nomeadamente esta será uma série sobre as minhas coleções das figuras pop da empresa marca Funko. Antes de vos mostrar esta parte da minha coleção, eu queria só falar aqui um pouco sobre como é que comecei este vício, que acaba por ser um vício, estas coleções. Isto começou, portanto, em 2014 na Comic Con de Portugal. Eu já conhecia as figuras, portanto, conhecia isto é, de ver na net, mas depois lá tive contacto mesmo com as figuras. E até achei igual uma piada. E também porque, pelo aspecto delas, pela variedade, a quantidade, e também porque eu como gosto muito de figuras de ação, estatuetas e desse género de figuras, portanto, mas são um bocado caras, aquelas que eu gosto. E então achei que estas figuras, portanto, por um preço mais acessível que muitas dessas estatuetas e figuras de ação, por um preço mais acessível, conseguimos ter as personagens que gostamos e que queremos. E então, na Comic Con, decidi adquirir alguns e adquiri, portanto, quatro figuras. Foram as minhas primeiras quatro pop, pensei que ficava por aí, até que me comecei a interar mais do mundo dos pop e, efetivamente, a conexão começou a crescer. E agora, sinceramente, acho que já estão perto das cinquenta figuras. Secar em dois anos animei, secar até nem são muitas, comparado com outras coleções, mas, pronto, eu tenho alguns certos critérios em termos da coleção que isto também já vos vou passar a explicar. Portanto, as figuras pop, para quem não conhece, são coisas deste género. São figuras que... de filmes, de séries, de animação, tudo e mais o que possam imaginar. Assim como um ar, não sei, talvez fofinho seja a palavra mais certa. Mas, portanto, por um preço mais acível, lá está, conseguimos ter mais figuras do que teria se fosse comprar figuras de ação e estatuetas. Portanto, como estava a dizer, já vou perto das cinquenta figuras, se já não tiver ultrapassado. E posso-vos dizer que quando comecei a coleção, portanto, as quatro figuras que eu comprei foram quatro figuras de séries de filmes distintos. Daí que eu depois, para tentar fazer uma coleção, até há relativamente pouco tempo, atrapalhei-me um bocado, porque estava a tentar fazer várias coleções ao mesmo tempo. Por exemplo, o Walking Dead, a série do Ramião, do filme, não é? Portanto, estava ali a espalhar sementinhas em várias áreas e não estava a conseguir concluir nenhuma. Decidi que o melhor é, quando se começa uma coleção de uma série dessas figuras, o melhor é terminar e depois partir para outra. Assim sendo, a primeira coleção que eu dei mesmo como terminada foi a coleção do Rai Leão, da Disney. Em que a primeira figura que eu adquiri, foi precisamente na Comic Con, que foi o Pumba. Como podem ver, o Pumba aqui. Eu não tiro as figuras da caixa, até agora eu não as tiro porque não tenho sítio para expor como deve ser. Então tenho-as preservadas ainda dentro das caixinhas, até arranjar o sítio próprio e digno para as figuras. Portanto, o Pumba foi o primeiro desta série, do Ramião, da Disney. E então, entretanto, fui comprando outras figuras e há relativamente poucos meses decidi tentar terminar esta coleção. Até porque muitas figuras, chegam a uma certa altura, baixam de ser comercializadas. Passam para o que se chama o volte, o cofre, que são as figuras que são retiradas das conexões, começam a ser mais difíceis de encontrar. As que se encontram começam a ser já muito caras, podendo ascender dezenas, centenas de horas. Assim sendo, o Pop, peço desculpa, a coleção do Ramião, é constituído por 5 figuras, como podem aqui ver. Portanto, temos o Simba, em pequenino, o Pumba, o Timon, o Rafiki e o Scar. Já vos vou mostrar. Vou falar só um pouco aqui sobre as coleções. O meu entender de fazer a coleção dos Pop se cá difere de outras pessoas, como entre essas pessoas há de diferir. Há quem, se calhar, pretenda fazer a coleção de todas as figuras da Disney, que há no mercado das figuras Pop. Mas eu prefiro, por exemplo, focar-me só numa série, num filme, algo que me desperte, alguma memória, algo assim do género. E o Ramião é um desses casos. Então, para esta coleção achei por bem colecionar as figuras todas, porque, pronto, esta realmente ficava bem a coleção toda completa. Há, se calhar, há outras séries que, outras séries de Pops, que se calhar contento-me em ter um ou dois. Por exemplo, estou-me a lembrar agora da série e também da animação de Ana Barbera, que tem várias séries de animação em que algumas das figuras são dos Wacky Races, conhecido entre nós como as mais loucas corridas do mundo, algo assim do género. Em que tem o Desterly, o Muttley e a Penelope. Se calhar, para fazer essa coleção, contentá-me já com esses três, em vez de estar a adquirir todos da série da Ana Barbera. Mas, pronto, isso vai depender, às vezes, um pouco, adquirir a figura. E depois, se realmente for gostando das restantes, posso computar ou não, depende. Outra questão também com as coleções são as variantes. Por exemplo, o que é uma variante? Uma variante é uma cópia, por assim dizer, de um boneco base, uma figura base. E depois há uma outra variante qualquer, por exemplo, mudam umas cores. No caso do Rei Leão, existe uma variante do Simba, em que é o Flockte. O Flockte é uma variante em que, em vez de ser um plástico, o revestimento da figura parece uma espécie de veludo. Não chega a ser um veludo, mas não sei bem que material é aquele. Estou-me a lembrar também do Chewbacca, da Guerra das Estrelas. Existe a figura base da coleção e depois também a variante com esse material, portanto, a versão Flockte. O Muttley, também das Wrecky Races, também é a versão Flockte. Para mim não faz muito sentido ter. Não quer dizer que um dia não compre se encontrar, se me deparar com essa figura e, se calhar, se tiver um preço acessível até posso adquirir. Mas considero que, portanto, a coleção para já do Rei Leão está, para mim, está completa. Tenho a noção que, penso que agora seja, ou seja, agora em 2016 que vai sair o Rei Leão 4, em que é uma continuação, portanto, já os filhos do Simba. É o filho do Simba, tem novos amigos e, de certeza, que a Funko não vai perder a oportunidade de criar essas novas figuras. E, como tal, depois aí há de dar uma nova série, de certeza, de figuras de Pop Funko. E claro que, para se continuar a ter a coleção completa, há que adquirir. Pronto, não me alongo muito mais nesta introdução. Vou-vos passar a apresentar a minha coleção. Pelo que tenho visto, já é uma coleção que é difícil de fazer, para quem ainda não a fez, porque há algumas figuras que já começam a ser difíceis de encontrar. Algumas delas, se não estou a erro, já não me recordo bem. Portanto, o Pumba adquiriu na Comic Con, em Matosinhos, Matosinhos. Sim, penso que pertença a Matosinhos. O Pumba. Depois, consegui adquirir numa loja o Timó. Aquele amigo inseparável do Pumba. Aqui está. E depois as outras figuras que já começavam a ser um pouco mais difíceis de encontrar no mercado nacional. Se bem que ainda vai havendo uma outra, nomeadamente o Simba. já começam a ser difíceis de encontrar o Rafiki e o Sicar. E então, tive uma oportunidade de adquiri-las numa loja estrangeira. que é a Connect Toys de Espanha. Vou pôr na descrição do canal este site da loja. e adquiri, portanto, o Rafiki, que é o Elder da tribo do Simba. e o Scar, que é o tio do Simba que queria subir ao trono, em vez de ser o Simba, ser a própria Redação. E claro está, mandei vir também o Simba. Uma vez que tive a oportunidade, portanto, finalizei logo a coleção. São umas figuras muito, muito giras. Eu acho que só tirei uma vez o Pumba de dentro da caixa para realmente ver como uma vez foi a das primeiras figuras. Pronto, para ver como era. E realmente são muito fixe. E vou tentar expor-as aqui de maneira que vocês possam ver. Pedei-me só um bocadinho. Ora. Aqui está. Aqui está. Peço desculpas ao Luz, mas... lá. Aqui está. Aguenta, aguenta. Portanto, esta foi a minha primeira coleção concluída, entretanto já concluí uma outra que depois dei de apresentar num outro vídeo, se bem que vai sair uma outra figura que também é mais uma variante, mas essa tem até a sua certa piada e acho que darei como concluída a coleção quando tiver essa variante. O que mais posso dizer? Portanto, isto são figuras da Disney, isto vai desde 85 até 89, portanto, pertence à série 6. Não tenho ideia de que realmente exista mais alguma figura do Raleon, se houver por favor digam-me, porque estão em falta, mas portanto, tendo em conta o que está aqui atrás. Está a coleção completa. Portanto, não me vou alongar mais, este foi um vídeo mais de introdução, portanto demorei mais devido à introdução que fiz. Os próximos serão mais rápidos, será a apresentação só mesmo da coleção, das várias coleções. E pronto, ficamos por aqui. Vemo-nos por aí num próximo vídeo, seja desta série, seja de algum unboxing. subscrevam, deem a vossa opinião e pessoal, fiquem bem, até à próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.